Vamos dando início a um memento culturale, mas não musicale, né? E a nossa entrevistada, falando sobre lançamento de livro, a nossa entrevistada é a professora Cecília Fonseca, que é professora de português e literatura do Colégio Emprender, que está lançando o livro Rosal em forma de verso, Cecília, um grande prazer te receber, professora Cecília, um grande prazer, bom dia, bem-vinda ao Conexão. Bom dia, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade e desejo um ótimo dia a todos os ouvintes. Cecília, antes da gente, nós começarmos a falar sobre o livro. Sim. Eu gostaria que nós batêssemos um papo, já que você é professora de português e literatura, sobre essa questão da língua portuguesa, da gramática, da ortografia, porque com a essa evolução, uma utilização cada vez maior da rede social, nós percebemos pelas redes, pelo WhatsApp, por Facebook, por aí vai, até em e-mail, que parece que a gramática portuguesa, a ortografia, estão sendo, estão desaparecendo. Sim. Isso é impressão minha ou de fato você tem observado isso também com seus alunos e, aliás, em todas as escolas e como é que estão chegando os alunos pra você? Isso é uma questão muito preocupante em relação à nossa língua e tudo isso tem prejudicado em relação à falta da leitura. Hoje em dia, o adolescente não gosta de ler e ele não tem incentivo dentro de casa. Então, a responsabilidade fica para os professores e nós, professores, somente não damos conta disso. Os pais teriam que tirar alguns minutos pra incentivar essa leitura no filho. Porque ele chegando com uma bagagem de leitura muito grande, isso vai ajudar na prática da escrita da língua portuguesa, na interpretação e não só na disciplina de língua portuguesa, mas tudo isso vai ajudar em outras disciplinas também. Essa garotada, ela não tem estímulo, ela não se sente à vontade pra fazer leitura, porque você tem os e-books da vida, você tem literaturas na internet, mas eles não se sentem bem pra ler os livros na internet. Ou sim? Olha, eles preferem mais, como eu converso muito com os alunos em relação à leitura, eles preferem mais a leitura digital, no e-book. Só que, assim, tem as suas vantagens e tem as desvantagens, porque hoje o adolescente, ele está muito ligado em relação à tecnologia. Então, nós podemos usar a leitura dentro da tecnologia, só que, assim, o importante é ter o livro manual. Mas o adolescente ou a criança, ele quer muitas coisas momentâneas. Então, ele não tem aquela paciência de sentar, folhear um livro, pensar, porque ele já quer, assim, tudo pronto. Então, tem o favor da tecnologia e tem a parte que ele acaba atrapalhando em relação a isso. E isso vai ter reflexo direto na escrita? Direto na escrita. Porque na internet é tudo muito fácil. Então, pra ele pensar, pra ele colocar concordância no texto, pra ele ter imaginação, desgasta. E ele não quer. Então, na hora da escrita, ele acaba deixando de lado. por falta dessa paciência de pensar. Nós temos aí esses editores de texto que fazem, entre aspas, uma correção no português. Sim. Isso atrapalha ou ajuda? Isso ajuda. Mas o melhor seria, é a própria pessoa escrevendo, já ter a consciência de uma escrita correta. E ajuda também uma outra visão. Porque às vezes pode passar algum erro. Então, tendo profissional que vai ali, é, corrigir o texto, também ajuda na aprendizagem. Cecília, como é que os alunos estão chegando nas suas mãos? Olha... Você dá aula a partir do primeiro fundamental? Quinto ano. Quinto ano. Quinto, sexto e sétimo. Eu tenho percebido muita falta mesmo da leitura. Alunos que não conseguem interpretar textos básicos, não conseguem escrever um texto básico, significado de palavras básicas, eles não sabem. Então, eles leem uma poesia e eles não entendem. Para eles, não fazem sentido. Por essa falta, por essa prática de ler, por esse interesse, por esse incentivo da comunidade escolar e da comunidade fora da escola também. Dos pais, né? Dos pais, exatamente. Agora, Cecília, a partir de que idade os pais devem estimular os filhos a essa leitura? Olha, a linguagem começa a se fixar na criança a partir dos cinco anos de idade. Então, a partir dos quatro, é bom os pais já trabalhando sílabas com as crianças, trabalhando palavrinhas básicas, de forma mais lúdica, incentivar, ler livros para eles, para eles pegarem esse gosto pela leitura. Assim, desde essa idade, eles já vão vendo a importância e a diferença que faz você ser leitor fluente. Cecília, faz parte do ciclo natural de toda a linguagem, ela se transformar ao longo do tempo, inclusive a forma de se escrever, né? Como se escrevia no início do século, não é como se escreve hoje. Não. Agora, você vê nessa transformação que está ocorrendo agora, onde a palavra você virou duas letras, antes eram duas sílabas, viram duas letras. O para virou pra, que já vem de muito tempo. Mas uma série de outras, a quarta-feira virou o número 4AF. E por aí vai. você vê que essa transformação, ela vai ficar ou é uma coisa de modismo que daqui a pouco passa e vamos voltar ao normal? Tem grandes pensamentos bem diferentes em relação a esse respeito. Agora, colocando assim a minha visão, de acordo com os estudos e de acordo com o que eu tô perto ali da linguagem, é uma coisa que vai ficar fixa. Por quê? Porque quanto mais se entra a tecnologia, mais a linguagem vai mudar. Porque a nossa língua, ela é viva. Então, ela muda de geração, de grupos sociais, de acordo com o tempo, com o momento ali. Então, não é uma coisa exata que vai fixar e vai até o fim. Ela sempre vai mudar. Então, ela vai estar sempre em constante mudança. Só que o professor, né, dessa área, ele tem que mostrar pro aluno a diferença entre uma adequação da linguagem. Onde se pode usar a linguagem formal? Onde deve-se usar a linguagem informal pra o aluno formar, né, e ter uma maturidade linguística. Ele saber o local exato onde usar o tipo de linguagem. Uma coisa é como a gente fala, outra coisa é a escrita. E a escrita? A escrita, a linguagem padrão. Tem que usar, né? Tem que usar a linguagem padrão. Porque quando nós escrevemos, nós não deixamos mais pra nós a escrita. Nós achamos pro outro. É do outro a escrita. E ele vai ler um livro. Então, a escrita tem que estar muito clara. Pra ele entender, pra ele entrar na história, pra interpretar. Então, por isso que tem que usar a linguagem padrão, por conta do entendimento e da interpretação. Aliás, isso aí está me trazendo um dos motivos das grandes desavenças que existem nos grupos de WhatsApp. Exatamente. É que as pessoas quando escrevem, escrevem pra si. Sim. Entendendo que está escrevendo. O que não significa que o outro que está recebendo. Exatamente isso. Está entendendo da mesma forma. E aí você vê até brincadeiras que saem tão de brincadeira, mas quem está do outro lado não entendeu, né? Não entendeu. E aí entende mal. Isso que eu converso com os meus alunos. Eu falo, pessoal, nunca discutam questões sérias no WhatsApp. Por quê? Porque às vezes vai faltar uma vírgula. E por conta de uma vírgula, já vira uma confusão. Já dá uma diferença grande. Já dá uma diferença enorme. Então tem que tomar cuidado com o escrito. Então o recado aos pais é começar já desde... Desde pequeno. Desde pequeno. Quatro, cinco anos. Sim. Leitura. Leitura. É o essencial. Diz que até mães grávidas, lê para o filho. Eu estava vendo uma notícia que mães que lêem para o filho desde quando ele está na barriga, ele já vai se adaptando na leitura. Muito legal. Então é importantíssimo. Nós, professores, precisamos da ajuda dos pais. Tá aí. Belo recado. Agora, minha cara Cecília, vamos falar do seu livro. Sim. Você é uma escritora, aliás, a Cecília é formada em Letras na FEP, não é isso? Exatamente, isso. Com a professora Alba Caldas? Sim. Cecília, você escreveu um livro chamado Rosal em Forma de Versos. Isso. Do que se trata? O livro, ele traz poemas muito singelos, muito simples. Eu procuro não usar métrica, palavras muito rebuscadas, porque eu quero levar a singeleza das palavras para as pessoas. Então, no livro tem, falando muito sobre a natureza, muito sobre sentimentalismo das pessoas, amor entre família, entre amizade, tudo que é assim, delicado da vida, eu procuro passar dentro dos meus versos. Mas ele foi inspirado em que? Coisas do cotidiano. Eu sou uma pessoa que gosto de observar muito. Então, eu gosto de observar muito como as pessoas se portam, ou a maneira como elas têm a visão de mundo. Também gosto de observar muito a natureza, por exemplo, às vezes eu vejo uma flor e daquela flor eu já escrevo uma poesia. Eu tenho até uma poesia aqui, que uma vez eu estava sentado num balanço e eu vi uma borboleta. E no mesmo momento veio uma poesia e eu acabei escrevendo. Então, toda vez que eu vou sair, eu tenho que levar um bloquinho de anotações, porque vem uma poesia e eu acabo escrevendo. Você ainda escreve? Escrevo. Não digita. Não, não digito. Não vai com o smartphone do lado e sai digitando. Não, eu prefiro a escrita manual. Muito bacana. A borboleta está escrita aí? Está aqui. Está separada? Tá. Você pode ler para nós? Posso sim. Então, vamos ver. Chama-se Delicada Borboleta. Um dia, sentado em um balanço, pus-me a observar a natureza. Cada detalhe em minha volta. E o que me chamou a atenção foi a borboleta. Coloquei toda a minha atenção nessa maravilha da criação. Descobri o tanto que era meiga, delicada, que coisa linda, que encantava. Com suas asinhas amarelas, com detalhes preto e branco, embeleza uma florzinha simples e singela, com seu jeitinho deslumbrante e franco. Como é linda a borboleta, como é leve seu voo, como flutua no ar, foi-se embora borboleta, livra no céu a voar. Isso nasceu de uma inspiração. Inspiração. Belíssimo. Inspiração é sempre, traz sempre coisas muito bonitas. Sim. Muito bonitas. E você se inspira muito? Demais. Qual é a melhor hora para inspiração? É quando você acorda ou quando você sonha de noite? Como é que funciona isso? Na madrugada. Muitas vezes eu já levantei porque veio poema na minha cabeça e eu escrevi. Mas muitas vezes eu perdi também a minha poesia. Você falou que você me, você disse que você observa as pessoas. Sim. As pessoas estão tristes? Sinto isso. Tem poesias também que tem sentimentalismo muito triste, mas é uma tristeza que a pessoa não mostra, mas a gente vê pelo olhar. Elas escondem. Escondem. Porque tem até uma poesia que que eu abordo, só que eu não trouxe hoje, mas fala assim que não é errado ficar triste. Tem uma certa beleza na tristeza. Porque mediante a tristeza a gente aprende grandes lições, a gente amadurece. Então as pessoas às vezes tem vergonha de falar, ah, eu estou triste. Mas ao meu ver como poetisa, eu vejo que a tristeza tem o seu lado poético que que dá depois para você transformar em um belo sentimento. Olha Cecília, maravilhosa. Mais uma poesia, Cecília, por favor. Mais uma? Ah, não há. A minha só, é essa que eu trouxe agora é sobre escrever. Necessito escrever, colocar o que sinto no papel, desencadear meus pensamentos e sentir-me totalmente no céu. Quando me sinto tão só, triste, alegre e louca também, pego minha simples caneta e viajo até o além. Escrever é minha vida, meu prazer, meu contentamento. Eu vivo a escrever a todo momento, pois é assim que fixo o meu encantamento. Onde se encontra esta pérola, esse livro? Encontra-se na editora Bukias, tem na versão impressa o livro e na versão digital. Você ainda não lançou o livro aqui em Itajubá? Não, ainda em Itajubá não, mas já está disponível na editora, nessa primeira fase. Na segunda fase ele já vai estar disponível na editora, editora cultural. Perfeito. Agora só via internet que a gente consegue? Via internet. Aqui em Itajubá ainda não? Ainda não. Mas vai ter, né? Vai ter, com certeza. E quando tiver, eu quero que você venha aqui anunciar. Pode deixar. Vamos recitar mais poesia, hein? Sim. Cecília, olha, maravilhoso. Muito obrigada. Você foi uma alegria e mais uma poesia? Mais uma, sim. Então, mais uma. Esse fala sobre sonhos, porque eu gosto muito de sonhar. Então chama Meus Sonhos no Papel. Coloquei os meus sonhos em um avião de papel e deixei que o vento levasse a voar nas nuvens do céu. E na janela eu olhei. De pouco em pouco ele desapareceu e foi-se embora meus sonhos colocados num avião de papel. E até hoje espero na varanda o meu avião voltar, pois é lá que fiz esperança de um dia meus sonhos realizar. Ô, Cecília, muitíssimo obrigado por ter vindo nosso programa. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Meio Mento Cultural, ele está muito feliz. Estou, espero que nossos ouvintes tenham gostado bastante, como eu gostei. E está convidado a voltar aqui, assim que esse livro se materializar aqui em Itajubá. Sim, pode deixar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Essa foi Cecília Fosseca, professora de português e literatura, escritora, poeta, falando do lançamento do livro Rosal em Forma de Versos, dando esse presente maravilhoso aqui, o pontapé inicial do nosso final de semana.